Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Qualquer coisinha, qualquer dúvida, pode chamar a prof lá no sistema, eu vou estar online, tá? Pra poder tirar as dúvidas com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a água. Nós encontramos a água em três estados físicos, o líquido, o sólido e o gasoso. O líquido nada mais é do que a água que a gente bebe. A água em forma líquida é a que encontramos na torneira da nossa casa, nos mares e nos rios. A água em forma sólida nada mais é do que o gelo, tá? A gente coloca a água no freezer, ela se transforma em gelo, ficando assim com a forma sólida. A água gasosa é quando a gente ferve a água e aquele vaporzinho sobe. Um exemplo é quando a gente coloca a água fervendo na chaleira e pelo buraquinho da chaleira sai um vaporzinho. Esse vaporzinho a gente classifica como a água só, a água gasosa. Então, esse vaporzinho a gente classifica como a água gasosa. A água, ela é muito importante para a vida dos seres vivos, dos seres humanos também, porque o nosso corpo, ele é formado, a maior parte, por água. Quando temos sede, quando o nosso organismo pede água, quando está com falta de água, é quando sentimos sede e precisamos beber água para o nosso organismo funcionar perfeitamente. Quando falamos de água, vem logo na nossa mente a água que nós bebemos. Só que não é apenas a água que nós bebemos que existe no planeta. Existe também a água salgada, que é rica em sais minerais e ela não é própria para o consumo. E também, essa água salgada, ela está em maior parte no nosso planeta, porque a gente encontra ela nos mares e oceanos. E não podemos beber, ela não é própria, ela não tem os nutrientes que a gente poder ingerir. Além da água salgada, no planeta Terra, a gente consegue encontrar uma pequena moção de água doce. Essa água, sim, ela é utilizada pelos seres humanos. Podemos encontrar as águas doces nos lagos, nos rios e nas geleiras congeladas. Além dos rios, dos lagos e das geleiras, a água doce também é encontrada no subterrâneo, lá embaixo de uma camada da Terra. Na página 30, aqui, ó, do livro de ciências, vocês vão conseguir observar aqui embaixo as fontes de água do planeta. É muito importante a gente saber ou lembrar, quem já sabe, que nem toda água doce, ela é própria para o consumo, tá? Para a gente poder beber uma água, ela tem que ser potável, ela tem que ser sem cor, sem cheiro e sem sabor. Se ela tiver algum cheiro, algum odor, algum sabor, ela não vai ser própria. E lembrando também que é sempre importante a água ser filtrada ou fervida antes da gente poder consumir. Porque com essas duas ações, os micro-organismos que tem na água, eles morrem. Então, a água fica bem limpinha para a gente poder consumir, para ingerir para o nosso corpo. Os seres humanos precisam de água para beber, cultivar alimentos, cozinhar, fazer a higiene do corpo, manter a casa organizada. Então, a água é muito importante para a vida dos seres humanos. Temos que cuidar bastante dela, para que essa água doce não se acabe. Porque está tendo muita poluição e essa água que é potável, que é ideal para o consumo, ela está se acabando. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a preservação do meio ambiente, para que isso não aconteça. E por hoje é isso. Lá no sistema eu tenho uma atividade esperando por vocês. Boa atividade, qualquer dúvida, chame a prof e até a próxima.